Hoje eu vou trazer um lançamento que foi um tanto quanto inusitado Porque ele foge um pouco do padrão E eu tô falando de Zomo Max Você ouviu falar disso daí, Alfonso? Você não dá uma curiosidade? Zomo Max? O que? Maximiliano? Pegasus? Yu-Gi-Oh! O olho... Qual é o nome daquela? O olho de Tandera? Não, né? Nada a ver A questão é que quando você vê Zomo Max, você fala Mano, não tem muito um sabor disso Só que na verdade, tá escrito aqui embaixo Lemon Cake, então estamos falando de um bolo de limão Ou uma torta de limão Alguma coisa que vai mais ou menos pra essa pegada E aí, né? Como todo bom Pô, a gente tá aqui, vai na rede social da Zomo O que eles dizem a respeito disso, Alfonso? Porque ninguém é melhor do que a Zomo Pra explicar o que é o Zomo Max De acordo com eles, Zomo Max vai proporcionar o máximo de sabor Máxima duração e máxima qualidade Por isso esse nome Max Aqui diz que é tabaco alemão Saborizantes europeus Novo processo de qualidade Blender Max E temos testes de mercado Isso tá tudo no martizinho que eles colocaram aqui E tá dizendo aqui também Ou seja, com máxima qualidade para a sua sessão Eu tirei os printzinhos lá da página Pra ficar mais fácil na hora de achar aqui Então, essas são as informações Direto do Facebook da Zomo E aí, meu parceiro, você pensa Bom, tá as paradas gringas Tem, né? E aí? Funciona? Não funciona? Vamos do início A questão da embalagem e caixinha É bem o padrão da Zomo, de fato Tanto a questão de lacre A questão do sample Mas aí, depois que você abre o sample Você já percebe uma diferença No corte do tabaco O corte, em geral, da Zomo Sempre foi predominantemente pequeno E um pouco oleoso Esse aqui já tá um corte mais pra médio E realmente um pouco mais melado Um melasso um pouco mais líquido E sobrando, de uma certa forma Então, não é que tem melasso em excesso Mas ele é consideravelmente mais melado Do que o antigo tabaco da Zomo Sugira, hein, Eduardo? Você não fala assim de mão, parceiro Como é que é? Você tá... Eu tô fazendo o pé aqui Com você de bracinho cruzado comigo Um corte significativamente maior até Acho que quase o dobro Do padrão médio de tamanho Então, já de cara Já tem uma diferença ali No aspecto visual do tabaco E até mesmo a forma de preparar ele Mudou um pouquinho, né? Ele acaba sendo um pouco menos anatômico Mas eu também consegui fazer o preparo E a gente tá utilizando aqui O Roche da ProRuca Gold School Papel alumínio Três anéis de furos Apple on top Aqui em cima, né? Que na verdade é o ProVolce Do Apple on top Duas peças e meia de carvão hexagonal E já tamo na sessão aqui Uns 20, 25 minutinhos Mais ou menos Considerando que é um lemon cake A gente tenta procurar mais ou menos A questão do cítrico do limão Mas também um doce de uma sobremesa Realmente referente a um bolo de limão Ou quem sabe uma torta de limão Não sei E no cheiro Já logo que eu abri a caixinha Já vazou um pouquinho de velas na minha mão E já subi aquele cheirão Que você já Tô aqui na mão Nossa Dá um cheirão mesmo Mais de torta de limão Do que bolo na minha opinião Só que aí Considerando que já saíram Outros funos Chamados lemon pie De outras marcas no mercado Talvez um lemon cake Pra ficar um pouquinho diferente Pra você pensar um nome diferente Quando você quiser falar Da Zomo Max Então vai ver mais marketing Do que necessariamente A proposta ser um bolo E não uma torta Você prefere bolo de limão Ou torta de limão Bolo de limão Ou torta de limão Torta de limão Um abraço pra todos os bolos de limões Que se sentirem oprimidos agora Não foi Me perdoe você Bolo de limão Que se sentiu oprimido Pelo comentário Vocês também são gostosos E maravilhosos Mas a torta de limão É a mais E mano Beleza Cheirão Eu sinto limão Bem cítrico Quase com aquele toque Levemente amargo Da casca do limão Não dá pra saber muito Seu limão da casca verde Aquele famoso limão tai chi Ou se ele é o limão siciliano Ou se tem uma mistura Dos dois limões Mas ele realmente puxa pra limão Não sei qual Mas isso é nitidamente um limão E junto disso Ele vem um adocicado Meio abaunilhado Que também tem tanto Um toque de baunilha doce Quanto baunilha amanteigada Assim Então meio que mistura Um chantilly Com massa E a base de manteiga Ele lembra um pouco Aquela crostinha Da torta do limão De fato Que esfarela Dá pra sentir Uma leve crocância Com a sua maciez É Tem um macio E um crocante Nesse cheiro de baunilha aqui Perfeito Gustavo Muito boa colocação Dá pra sentir a textura Dá Então assim De cheiro irmão Isso aqui te convence muito De que é um lemon cake Ou um lemon pie Ou um doce de limão Uma mousse de repente Mousse nem tanto Sinto uma base Tem sustância Só que sempre se mastiga Esse gosto aqui Em relação ao sabor Eu vou dar mais um traguinho Pra falar do sabor Mas produz um bom volume De fumaça E o controle de calor Tá tranquilo E dentro do padrão médio Das caixinhas de mercado Que eu tô consumindo No geral Então 15 minutos de sessão Com os 3 carvões Como eu tô com a Petrecho Pra ajudar no controle de calor E queimar menos Depois de 15 minutinhos Eu tirei meia peça de carvão Tô fumando com duas peças e meia E parece que tá ideal aqui E dá pra ir embora Desse jeito Mais uns 25 minutos Até colocar essa pecinha Do jeito que tá indo Sabe, Alfonso? Tá 10 minutos Sem decair aqui, ó E o gosto Pessoalmente Eu achei ele bem fiel ao cheiro Com algumas mudanças Em geral O cheiro e o sabor Eles mudam, né? Tem essa alteração Do nosso olfato Com o nosso paladar Aqui o principal Que eu senti É que esse amargor Da casca do limão Aparece um pouco mais No gosto Do que no cheiro Se o amargor no cheiro Tem aqueles 5% Só um fiapinho Do amargor do limão Casca do limão mesmo Pega uma casca de limão E raspa ela assim, ó E joga em cima da torta Ou em cima do bolo Na hora que você mastiga Aquilo ali tem um amarguinho Esse 5% Que é no cheiro Coloca uns Quase 10% No gosto Ele tá mais aparente Mas ele ainda assim É muito pequeno E ele complementa O paladar como um todo Eu ainda sinto O cítrico do limão Só que esse cítrico Ele quase não aparece Porque o doce equilibra Vem esse lado abaunilhado Esse lado realmente Da massa Do bolo Ou da torta Então é um fumo Que ele é bem equilibrado Ele é bem gostoso E bem saboroso Eu sei que muita gente Sempre desceu o pau na Zomo Não gosta de vários sabores De Zomo e tudo mais E eu pessoalmente De todos os mais de 100 sabores Que a Zomo fez Eu tenho aquela minha lista Dos 10 prediletos Assim que eu nunca deixo faltar Porque eu realmente gosto Vários outros eu concordo Que pô, não ficou legal As propostas bizarras E tem coisa que só ficou legal Quando eu misturei Duas coisas que eu achava estranhas E aí no resultado ficou legal Tipo o Zomo conhaque Com o Zomo high since Que é frutas cristalizadas De panetone Tá ligado? Mas fica bom Eu acho que esse é um sabor Mais coringa E eu sinto um pouco De diferença dele Principalmente no comportamento Na dinâmica da sessão Em relação aos outros Fumos de caixinha Que eu tinha provado antes Eu senti que ele tá Um pouco mais resistente O próprio sabor atabacado Do tabaco É um pouquinho diferente A característica Zomo Parece que se perdeu um pouco Um pouco Dá uma mudada assim Porque tem aquela coisa Gu Aí isso aqui não foi ninguém Que me falou Só que é especulação minha Eu nem sei se vai estar No vídeo ou não Talvez esteja Mas a questão é Esses tabacos Ao longo da pandemia E não só Zomo Mas no mundo inteiro Muita gente ficou sem fornecedor De uma pá de coisa Tavam deixando de fabricar carro Porque não tinha fornecedor Da placa do circuito Do Hot Fox Trot Para pra pensar No momento pandêmico O tanto de mudanças Comerciais que todas as empresas Têm em questão de fornecimento Etc Então me parece Visualmente falando Uma matéria-prima Diferente do que tava Vindo nas outras embalagens E na própria sensação De tá fumando Também parece um tabaco Diferente Me parece um tabaco De bastante qualidade É a primeira sessão Que eu realmente tô fazendo nele Mas você gravou vídeo de campanha Eu não tava fumando Somo Max Porque a gente ainda Não tinha acesso Naquela época A gente gravou com a embalagem Pelo menos um mês Antes do lançamento Mas foi isso daí Que aconteceu Num contexto geral Pra proposta Eu daria uma nota 9 E pro meu gosto Pessoal Eu dou entre 8,5 e 9 Eu acho que 8,75 É um negócio bem maneiro Uma nota bem justa Porque mano Não é um fumo 10 Até porque eu já tenho Outras referências De tortas de limão Limão em sobremesas Que eu já fumei antes Que me agradaram muito E talvez eu pegar Um sabor desse hoje Já tendo a bagagem Que eu tenho A referência que eu tenho Eu posso ser um pouco Criterioso Por já conhecer a proposta Mas olhando de forma honesta Assim ele é um tabaco Que ele chega realmente Muito próximo da proposta Eu acho interessante Essa complexidade de Um leve amanteigadinho Que puxa um pouco Pro salgado Um docinho de baunilha Uma parte cítrica de limão E o amargor da casca do limão Ele junta realmente 4 sabores Ele preenche bem o paladar Apesar de ter um gosto Suave, sutil E nada enjoativo Então eu achei um fumo Muito bem acertado Eu gostei da qualidade Gostei da sessão Eu vou trouxar boas Max Eu acho que isso vai ser Um bagulho interessante Afonso Entendeu? Goste ou não É uma fábrica gigantesca Irmão Tecnologia pra cacete Então os caras Tem potencial Pra fazer muita coisa E as vezes Trazendo uma matéria-prima Diferente Manuseando de uma forma Diferente Você consegue chegar Num estado legal Eles tem capacidade E potencial pra fazer isso Sabe? Então começando a trazer Um negócio aqui Agora na Zomo Max E eu achei uma proposta Bem maneira mano Alguém já aprovou Zomo Max É porque eu trouxe Esse vídeo tá saindo Já teve uma galera Que já aprovou Eu tô gravando ele Com um pouco de antecedência Mas comenta aqui Eu quero saber o seu feedback As suas opiniões Se você provou O que que você achou Outros sabores possíveis Aí de Zomo Max também Dá uma sugestão Eu fiquei curioso Galera Eu pensei muita coisa Entendeu? Dá um rim Mas é isso Gostou desse vídeo Pode deixar um joinha Aqui embaixo Tá procurando qualquer coisa Pro seu setup Da gabriarruca.com.br Usa o nosso cupom Do Macario Vai te ajudar a ganhar um desconto Site é barato É confiável E tamo aqui Pra tentar ajudar você Primeira vez por aqui Quiser se inscrever Clica aqui na nossa carinha Com bigode Tem mais dois vídeos Caso você queira assistir E a gente se vê Numa próxima Não é mais Tamo junto Xablau É nóis rapaziada Bora que O assunto responde né Aproveitar que eu tô De golinha rolê Tô no rolê